Como é que você me conheceu? Primeira pergunta é essa, como é que você me conheceu? Ah, eu conheci o senhor, primeiramente, por um amigo, ele me passou o seu contato, passou as lives do YouTube, aí eu me inscrevi no canal, aí comecei a assistir todas aquelas lives que você faz para o teórico, aquelas perguntas com suas respostas, e qual era o objetivo, que perseguiam essas perguntas, as perguntas que com mais frequência que caíam na prova teórica, aí eu vi que, através do senhor, que Inepi estava fazendo um formato de forma de perguntar, que era muito parecido por ano, entendeu? Aí fui focando, focando o estudo na pergunta e na resposta, na pergunta, primeiramente, focando na pergunta, e aí estudava através da pergunta, e aí foi que fui conhecendo o senhor, e assim, depois também aconteceu para a prova prática, também... Deixa eu falar um pouquinho sobre...